E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu vou revelar uma coisa aqui que eu vou fazer pra vocês. Uma coisa que eu vou fazer em prol aqui do canal, que é comprar um carro novo. E eu vou explicar pra vocês a história desse carro novo, porque eu acho que eu andei falando muito de carro novo e as coisas estão um pouco confusas aqui no canal. Esse carro novo que eu tô me referenciando não é o carro aonde eu vou trocar quando eu conseguir vender a minha Amarok. Esse carro novo é um projeto em que eu vou fazer aqui no canal pra substituir o Uno. Isso mesmo, rapaziada. Eu vou comprar um outro carro, porque o Uno eu vou presentear vocês com ele. Eu tô fazendo aqui o sorteio dessa XJ6. A foto tá pra sair lá no meu perfil, lá do Instagram, né? Onde um de vocês pode ganhar ela sem pagar nada. Basta participar das regras da foto. E eu vou fazer a mesma coisa com o Uno. Até porque o Uno é um carro assim com muita história no canal. É um carro assim que vocês gostam demais. E eu tenho certeza que um de vocês quer ganhar ele. Quer ter ele dentro de casa aí, ó. Pra fazer uma festa. Pra pegar e andar na rua com ele na suspensão a ar. O Uno é um carro top, né mano? Vamos falar bem a verdade? E por isso, rapaziada, que eu vou comprar um outro carro. Porém, eu vou comprar um outro carro mais barato, né? Por exemplo, assim, eu tô pensando seriamente em comprar um Chevette, mano. Isso mesmo, um Chevette, rapaziada. Por que o Chevette? Porque o Chevette a gente vai conseguir fazer um projetinho nele. E a gente também consegue trolar as interesseiras com ele. O Uno acabou ficando difícil de usar. Por conta dele ter a suspensão a ar muito grande, por conta do som. Então, eu tô sentindo, assim, mano, que esse carro novo vai dar bom. Vai ser um negócio legal aqui no canal. E eu sempre tive vontade de ter um Chevette. Lembro quando eu era criança, mano. Eu tinha muita vontade de ter um Chevette. Seja um Chevette pra andar, seja um Chevette pra fazer bagunça. Eu sempre tive vontade de ter um Chevette, tá ligado? Eu sempre tive vontade. Tipo, vocês tá ligado, né? Que eu tô tentando vender a caminhonete, né? Só que o propósito pra vender a caminhonete é pegar um carro maior. Um carro mais top. Maior que a caminhonete, eu não sei se a gente consegue encontrar tão fácil. Mas eu quero trocar ela pra progredir pra uma nave melhor, tá ligado? Tendo em vista que o R8, mano, é um carro muito esportivo. É um carro que não dá pra andar no dia a dia. Eu pensei em trocar a caminhonete por um outro carro. Mas isso eu vou fazer separado desse vídeo aqui. Pra quem vai perguntar do R8, ele não tá aqui porque ele tá fazendo envelopamento. Ele tá colocando aquela película dourada. E, mano, eu tenho certeza que ele vai ficar nervoso. Então, eu tô muito ansioso esperando o R8 voltar pra casa. Agora, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês ali quais são as opções de cheveteira que tem pra gente comprar, né? Eu tava dando uma olhadinha. Tem alguns aqui na região. E não vai ser muito difícil da gente encontrar um Chevette pra gente. Pra gente pegar e colocar ele aqui na garagem. De repente, tirar a carretinha daqui e colocar ela em outro lugar, né? Até porque eu não tô usando a carretinha. Pra daí, liberar um espaço na garagem. Já o Uno, eu consegui guardar ele na casa de um amigo meu. Então, por enquanto, tá de boa. Eu sei que, mano, tá uma bagunça essa garagem aqui, velho. Tá, tipo, uma zona. Pensa, rapaziada. A gente com chevetão, patrolazo interesseira, mano. Colocando banco de Porsche, motor de não sei o quê. Mano, com certeza vai ser uma série muito louca aqui no canal. Então, vamos dar uma olhadinha ali pra vocês verem quais opções que tem. E qual que pode ser o novo Chevette aqui do canal. Vamos ali pra vocês verem junto comigo. Pra ver o que vocês têm a dizer aí. Ó, rapaziada. Tem um Chevette aqui que eu já tinha dado uma olhada. Que tá custando 6.500 reais. Um vermelho. Mano, olha esse Chevette aqui, rapaziada. Ele tá bem no sacado, não tá, não? Parece que, tipo assim, que ele tá bonito, né? Parece que ele tá, assim, bem conservado. A gente vê pela fotinha ali, ó. Tá ligado? Né? Mano, esse Chevette aqui, eu acho que tá a nossa cara, hein? Ó, tem até caixa de som ali, ó. Atrás. Pá. Pensou? Pintar vermelhão da cor do Audi R8, rapaziada. Com a mesma tinta, tá ligado? Ia ficar nervoso, hein, mano? Ia ficar monstro, hein, rapaziada. Esse aqui foi o primeiro que eu coloquei aqui no vídeo. Porque eu acredito que é o que eu mais gostei até agora. Então, tem esse outro aqui, ó. Um pretinho, né? E já tá escrito logo na descrição ali. Motor tá fumando. Então, o motor tá fumando. Então, alguém leva o motor aí no Narcóticos Anônimos aí. Porque ele tá fumando, mano. Deus me livre o motor fumando. Pessoal, você comprou o carro e ele tá fumando, velho. Aí, na hora que você dormir, o carro vai pegar tudo que você tem dentro de casa e vender, né? Aí, ferrou tudo. Eu sei que, ó. Esse pretinho aqui, mano, tá bonito também, rapaziada. É uma pena que ele tá viciado, ele tá fumando, né? Então, mas ele é bem bonito, ó. Eu curti ele, tá ligado? Tipo, olha que legal, mano. Né? Bem style. E o valor tá bem igual ao do vermelhinho também, né, mano? O valor ali tá, tipo, tá a mesma coisa. R$6.500. Por enquanto, esses são os preços que eu encontrei. Mas tem mais modelo aqui, ó. Por exemplo, ó. Tem esse aqui, ó. Esse aqui é um modelinho, ó. Um pouco mais antigo do que esses dois primeiros que a gente viu. Mas também é muito top, né? Ó, você vê pela frente, né? Ó, que louco, mano. Tá até andando, ó. Aí, ó, ele lavadinho aqui, ó. Mano, o carrinho tá top, hein, rapaziada. O carrinho tá top esse aqui, mano. Ó. IPVA pago. Mano, top, velho. Tá ali, ó. Tá carro reformado, mecânica, excelente. Uma ótima opção aí de compra pra um chevetão, né? O que vocês acham? Tem um outro aqui, ó. Que tá por R$2.900. Tá barato, hein, mano. Tem alguma coisa errada, será? Ó. Tá escrito aqui que tá documentado e precisa fazer reparos na lata de suspensão. Motor está andando. Ó, pera. O motor tá andando? Ele tem que tá no carro. Oxi, mano. Eu vou parar de dar meus palpitos nessas coisas aqui. Os caras tá trolando, hein, mano. Olha aqui. Eu sei que esse aqui tá aquele marronzinho, né? Acho que é a cor de bosta. Essa aqui, vamos chamar de cor de bosta. Olha lá a corzinha. Eu sei que, mano, cheveteira, velho. Cheveteira pra substituir o Uno aí, trolar as interesseiras. Uno tá bonito demais, rapaziada. Aqui em Londrina, as moé gostam de carro com som. Gostam de carro com suspensão. Você chega no rolê com Uno igual o meu, R$20.000 de som. Uma suspensão de R$6.000. Rebaixando. Levantando. Insufilmado. Ah, aí não dá, mano. As interesseiras vão pegar e vão falar, ó, tem como você levar lá em casa lá pra gente fazer um churrasco com esse carro aí? É tipo isso, tá ligado? É tipo isso. Então, mano, tem que ter um cheveteira em cena nesse momento. Ó, tem um outro aqui, ó. Chevette Junior. Chevette Junior é o nome do chevette. Mano, os vendedores de chevete tem criatividade, hein? Vocês estão de parabéns, hein? Sim, moleque. Ah, já. Tô amando já essa turma, velho. Olha lá. Chevette Junior. Oito mil e quinhentos reais. Chevette Junior ali, né? Vamos dar uma olhadinha nele. Ali, ó. Dedão na placa ali, papum. Ó, que top, mano. Parece que tá bem cuidadinho também, né? É. É o chevette Junior, né? Ali, ó. Por dentro ali, a porta tá saindo os forros e tal. Mas eu não tô ligando pra isso, entendeu? Não é esse o propósito aqui da parada, tá ligado? Ó, tá tudo certo. Só falta transferir. Falta os forros de porta. É, eu notei que tá faltando os forros de porta. Mas, né, quem aí já andou no chevette tá ligado que ter forro de porta no chevette é luxo, né, mano? É luxo. A não ser que chevette tenha, tipo, esse aqui, ó. Olha esse aqui. 14 mil reais o chevette. Olha lá. Você é louco? Esse aqui tá um nojo, ó, filho. Olha lá, mano. Tá muito bonito, velho. Esse aqui já não dá nem pra comprar. Sinto muito. Porque esse aqui vai chamar atenção, né? Se você quiser parar no posto de gasolina, vai vir aqueles tiosão aí. Vai querer tirar foto com o carro. Aí, né, né? Aí não vai dar certo, né, mano? Carro muito alinhado. Aceita trocas. Ah, já aceita trocas, hein? Ó, tem um outro aqui, ó. 4 mil reais, mano. 4 mil reais. Ó, cor beige. Olha lá, ó. Bem humilde esse aqui. Bem simplesinho. Mas parece que tá filé também. Tem que saber só se tá funcionando tudo certo. Eu não sei porquê, mano. Mas eu cismei com esse, rapaziada. Eu cismei com esse primeiro, mano. Esse vermelhinho aqui tá muito show. Sei lá. Tá, tipo, chamando a atenção, assim. O segundo é bonito, né? O segundo pretinho aqui, ele é bonito. Só que o motor tá fumando. Igual eu falei, mano. O motor dele tá viciado. Vai dar trabalho. Depois o motor desse aí... Nossa, Deus me livre. Tá fumando, né? Tá fumando. Apesar que, na minha cabeça, eu não vou ficar com o motor do carro original. A gente vai mudar. Só que eu acho importante o motor tá aguentando, pelo menos, ficar ali vivo, né? Pelo menos tá ali rodando pra gente poder fazer algumas coisas, né? Porque já pensou se... Se você mal compra o carro, o motor já pifa. Aí não vai dar certo, né, mano? Isso aqui, ó. Vou pedir a ajuda de vocês aqui. Primeira opção é o vermelhinho, né? Marca bem. Segunda opção é o que tá viciado. É o Chevette que tá fumando, né? Segunda opção. Tá bem bonitinho. A terceira opção é o Chevette reformado ali. Que tá na cor cinza, né? Tá muito top. Eu acho que é um cinza. Parece ser um cinza, tá ligado? A quarta opção é o corzinho de cocô, né? Ele precisa fazer alguns reparos e tal. O motor tá andando. Então tem que segurar o motor ali, senão ele vai embora do carro, tá ligado? Então essa é a quarta opção de Chevette. E a nossa quinta aqui é o Chevette aqui que tá faltando forro de porta, mas tá muito bonito. O forro de porta desse nem é caro, rapaziada. Então isso não é um problema, né? Isso não é um problema. O maior diferença aqui é o preço, né? Esse aqui ele tá pedindo 8.500, né? Tem aqui, ó. O modelão top. Esse top, mano, eu não vou nem colocar ele na disputa. E o último aqui que é o branquinho, né? O branquinho, tá bem, assim, usadinho. Mas, né? Tá bem na nossa forma também, igual eu comentei aí pra vocês, que eu tô querendo. Que eu quero um carro assim que dê pra gente fazer algumas coisas, mas também que aguente aí o pancadão, né? Porque não é tão fácil ficar correndo atrás das interesseiras com o Chevette, né? Então ele tem que aguentar viver. O Chevette não pode pifar do nada. Bom, rapaziada, deixa aí nos comentários qual desses Chevette vocês acharam mais legal. Eu já tô de olho, tipo, já tô fazendo ligação, já tô vendo aqui pra mim comprar. Isso aqui é um negócio que eu não quero fazer outros vídeos indo atrás. Eu fiz esse vídeo aqui já pra avisar vocês que eu vou comprar um Chevette. E desse mês, pra final do ano, a meta, mano, é atualizar a garagem mesmo, tá ligado? Tipo, tanto no Uno quanto na caminhonete. Então me ajuda aí nos comentários qual desses Chevette aqui que vocês mais gostaram. Eu falo, mano, o vermelhinho chamou minha atenção, ganhou meu coração. Deixa aí o que vocês acham, que eu vou estar lendo aí todos os comentários de vocês, beleza? Bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que tá aqui acompanhando o canal. Muito obrigado. Eu vou indo nessa e até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! Fui! Fui!